Sejam todos muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager. Bem-vindos ao nosso modo carreira, à competição oficial do canal OSM Pro. Estamos na 12ª edição e esta é a meia-final. Pela primeira vez estamos a fazer um modo carreira com meia-final e depois final. Normalmente fazemos só uma liga, desta vez temos duas ligas, onde passam os 8 primeiros treinadores de cada uma das ligas. Nós estamos na ronda 29 de 30, é a penúltima jornada do campeonato e jogamos em casa. O último jogo em casa da época, penso eu. Jogamos em 4-3-3, bastante ofensivo. O Linick Thelmo tem feito um bom trabalho. Eu por acaso não sei em que lugar ele está exatamente. Ele treina o Manchester United. E hoje é a penúltima jornada, amanhã é a última. Mas hoje podemos já ver se já temos campeão em alguma das ligas. Já ver se já temos os 8 que passaram à final. Ou quem é que já passou à final matematicamente. Podemos já tirar algumas conclusões interessantes. Ora bem, vamos então jogar contra o Linick Thelmo. E depois já vamos ao jogo da batalha e ao jogo do campeonato regional. Que comece a partida, que comece o espetáculo. Bora lá. Estou à espera de um bom jogo, tem que ser. Nós estamos em zona de passagem, estamos dentro dos 8 primeiros lugares. Até agora uma oportunidade para cada uma das equipas. Rui Costa vai tentar o remate longe. Lá vai o Rui Costa e falha. Rui Costa falha. Desta vez já tenho Eusébio em campo e já tenho Di Maria em campo. Isto significa que podemos marcar golos. Porque só eles os dois é que marcam golos. De resto, mais ninguém marca. O jogo está mais ou menos equilibrado. Estão poucos remates. Eu diria que o Linick Thelmo está a jogar muito à defesa. Porque não é normal termos tão poucos remates a jogar em 4-3-3. E agora duas oportunidades para o Linick Thelmo. E é uma para nós também. Coelho vai tentar a sorte, mas não marca. Era muito difícil este jogador marcar um golo. Ui, este sim. Este pode marcar Angel Di Maria. Ih, desta vez falha Di Maria. Não é normal. É o nosso melhor marcador. Remate à trave. O jogo está muito rinhido, mas atenção que eles acham que já têm mais um remate do que nós. Simões vai tentar superar o guarda-redes. Simões não aproveita a oportunidade. Eles têm tido alguns remates, mas sem perigo. Nós temos feito vários lances de perigo, mas sem golos. E temos aqui mais um. Agora é a vez de coluna. Tentar o 1-0, mas não marca. Não marca. Bola outra vez na trave. E a bola não quer entrar. Simões atira a bola para o canto superior, mas a bola não entrou. Méritos para o guarda-redes. Mais uma outra oportunidade. Continuamos fortes a criar lances de golo, mas a não conseguir marcar. O jogo pode terminar empatado. A primeira grande oportunidade do Linick Thelmo é Ronaldo. Que vai tentar o golo. Cristiano Ronaldo falha numa bola parada. Ele recebeu um canto e quase fazia 1-0. E agora a nossa resposta. Cavém. Cavém também não aproveita tantas oportunidades falhadas. Os guarda-redes devem ter feito boas exibições. Vamos então olhar para a estatística de jogo. Esta é já a segunda meia final, mas já vamos lá. Vamos olhar para a estatística de jogo. Bora lá. 10 remates a 7 contra 5-4-1. O Linick Thelmo constrói aqui uma boa tática que anula a nossa. E acabamos por empatar um jogo que não é muito bom para nós. Devíamos ter ganho hoje. Mas mesmo assim estamos em boa zona para passar. Estamos bem classificados para passar à final do campeonato do nosso modo de carreira. Vamos olhar para os resultados e para a classificação. Portanto, temos Johnny Costa a perder na sua própria casa. Contra o Medinas. O líder do campeonato com esta vitória pode já ser campeão. Rodas Minas perde 2-0 com o Carlos Grativol. Nós empatamos com o Linick Thelmo. O Adayo empata a 1 com o Rafa. O David José perde 1-0 com o Messi CR7. Que também está na luta pelo título. O Estreiro ganha 4-0 ao Mr. Zonin. É o outro treinador que está no pódio. Simões ganha 2-1 ao Canja. E está na luta pelos 8 primeiros lugares. O Simões. Vitória importante contra um adversário que eu acho que é direto. O Andrei perde 1-0 contra o Pirro. que volta a mostrar que fez uma grande segunda volta. Vamos à tabela de classificação. Portanto, Medinas é o líder, mas ainda não é campeão. Temos Medinas e Messi CR7 a discutirem o título na última jornada. Temos matematicamente já na final Medinas, Messi CR7, Estreiro, Andrei, Johnny Costa, Carlos Grativol. Nós ainda não estamos matematicamente, mas pronto. Já sabemos que nós somos um caso especial. porque vamos ter que estar sempre na final. Mas nós não tínhamos matematicamente passado. Simões está a disputar ainda ao lugar com o Mr. Zonin. Portanto, aqui a dúvida é o seguinte. Quem vai à final desta meia-final é ou Simões ou o Mr. Zonin. Só um é que pode ir à final. Portanto, um dos dois vai estar presente na final. Vamos jogar contra algum deles ou não? Vamos jogar contra o Rafa, treinador do Milão na última jornada. O Rafa está em 14º. Portanto, tanto o Simões como o Mr. Zonin vão para a última jornada a precisar de ganhar. Portanto, o Simões joga fora contra o Messi CR7 que precisa da vitória para ser campeão. Portanto, situação complicadíssima para o Simões. O Mr. Zonin joga contra o Adeaio na sua própria casa. O Adeaio não é um adversário fácil. O Adeaio está em 11º lugar. É difícil dizer quem vai chegar à final, mas dou um bocadinho de favoritismo ao Mr. Zonin. Portanto, o Simões pode mesmo ter que ficar de fora com o 9º lugar. Vai morrer na praia, possivelmente. Vamos ver o que ele consegue fazer na última jornada e o que o outro treinador, o Mr. Zonin, consegue fazer nesta última jornada. Vai ser de loucos. Porque só pode passar um e não podem passar os dois, não é? Ora bem, vamos olhar aqui para a 2ª meia-final. A situação está mais ou menos parecida. Nesta 2ª meia-final temos os resultados de hoje, em que houve um derby. Duarte Inácio defrontou Zé Tigresa, os dois primeiros classificados de momento. Duarte Inácio a levar a melhor e a levar a disputa do título para a última jornada. O Jorge ganha um 0 ao Cascão. Cascão que está ali na corda bamba. O Leonardo Paiva ganha 2-0 à Rosilaine Martins. A nossa amiga vai ficar de fora da final, mas fez uma campanha boa. O Pinto Blue ganha 2-0 ao Banharistas. Temos o Lil G para ganhar 2-0 ao King. O Renato Paiva empata a 0 com o Mauro. O João Rodrigues ganha 2-0 ao Mr. José Carvalho. E por fim, o Uruguainense empata a 0 com o Metuzalém Severino. Portanto, lugar garantido já na final tem Zé Tigresa, que vai disputar o título na última jornada. Mas olhando para o calendário dos dois, Zé Tigresa tem a vantagem sobre o adversário, porque vai jogar contra... Enganei-me, desculpem. Eu não consigo ver, isto é da minha liga. Não consigo ver os jogos da última jornada, mas o Zé Tigresa já me disse que tem mais sorte no calendário. Porque vai jogar, se não me engano, contra o penúltimo classificado, Renato Paiva, que está com o plantel completamente destroçado. Tem o plantel completamente arrasado. Eu não sei se ele está inativo, se não, mas fez aqui um trabalho péssimo de gestão da equipa. Provavelmente quando percebeu que já não conseguia passar. Mas o Zé Tigresa pode perder o título, se não ganhar amanhã. E o Duarte Inácio precisa da vitória para procurar o título. Se bem que aqui o grande objetivo era ficar nos oito primeiros lugares para garantir o acesso à final. Portanto, nesta meia-final, Zé Tigresa... Portanto, desta meia-final, quem vai estar na final garantidamente? Zé Tigresa, Duarte Inácio, King, já foi à final, já passou matematicamente, Pinto Blue, Liljip, o Metuzal em Severino, convidado especial, tal como o Duarte Inácio. Duarte Inácio como campeão nacional português, Metuzal em Severino como líder dos Dynamis, o grupo que está melhor classificado do Brasil, no ranking de grupos. João Rodrigues passa à final e depois temos uma disputa entre quatro treinadores. entre Cascão, Mauro, Leonardo Paiva e Uruguaynense, só pode passar um. Portanto, super, 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 super renhido. Mauro tem o problema da diferença de golos. Cascão está muito bem na diferença de golos, mas é obrigado a ganhar na última jornada, obrigatoriamente. E o Leonardo Paiva precisa de ganhar e também está com uma boa diferença de golos e esperar o deslize do Cascão e do Mauro. E o Uruguaynense a mesma coisa, que é o menos provável. Infelizmente para o Uruguaynense é o menos provável, porque precisaria de ganhar e todos os outros não podiam ganhar. Portanto, nem o Leonardo, Mauro ou Cascão, nenhum deles podia ganhar o jogo. É altamente improvável, mas tudo pode acontecer. Boa sorte aos quatro para esta última jornada. É bom termos este tipo de decisão na última jornada. Torna tudo mais intenso. Ora bem, na batalha jogámos contra a Juventus. O jogo na nossa casa, eu não sei como é que correu. Vamos ver o jogo. Optámos por jogar em 4-5-1 por obrigação. Primeiro porque a nossa equipa não é superior. O gol, ó, de Bruyne. Gol muito importante para nós. A nossa equipa não é superior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque não vendemos ninguém e eu queria comprar um avançado extremo direito e não consegui comprar. Até agora o jogo está a correr lindamente. Vamos ver se conseguimos aguentar o resultado assim. Nós estamos com uma sequência de vitórias brutal. 2-0, João Mário. Este foi um jogador que eu contratei hoje, João Mário. Ganhámos, malta. Fónix, que vitória fabulosa. Estamos em grande forma. Grande forma. 9 remates a 1. Continuamos com o domínio total em todos os jogos desta batalha. O nosso 4-5-1 está absolutamente fortíssimo. Fortíssimo. Bem, jornada estranha. Muitos empates. Iluminati empata fora. É um bom resultado, mas foi completamente cilindrado. O Domes dá empata em casa com duas pulsões. Uma para cada lado. 9 remates a 4. Podia perfeitamente ter ganho o jogo que teve azar. Temos o Norbi a empatar em casa com o Simões. Um jogo muito equilibrado. Bom resultado fora do Simões. Nós ganhamos às Juventus numa grande vitória. Temos a Roma a ganhar ao nosso Jorge. Que acaba por ser uma vitória justa. Boa vitória da Roma. Olhando para a tabela, subimos para 1º lugar. Finalmente estamos em 1º lugar. Não é que isto importe. O que importa é o resultado. Mas é bom estarmos em 1º lugar. Olhando para os valores de plantel. Neste momento está assim. Passámos as Juventus por 1 milhão. Com as contratações. Temos o dinheiro todo a investir. E o resultado da batalha está neste momento... Estamos a ganhar por 15 pontos. Portanto, foi uma jornada neutra nos dois lados. Portanto, aqui estamos a ganhar por 12. 12 pontos de vantagem. É uma vantagem ainda boa. Mas não nos podemos desleixar. E aqui estamos a ganhar por 15 pontos. Portanto, estamos em ambas as batalhas a ter uma grande margem. Uma grande margem. Muito bem. E eu fico feliz por ter dado 4 vitórias de saldo ao grupo. E assim equilibrar a ótima prestação do Odinésio. Nem sempre corre bem. Mas desta vez está a correr bem. A gente está a dominar os jogos. Mas mais importante do que isso, estamos a ganhá-los. Embora nos dois primeiros jogos tenhamos dominado e não ganhado. E não conseguimos ganhar. Portanto, a equipa como está agora está mais eficaz. Os jogadores estão a fazer golos. Kevin De Bruyne já fez 3. E reparem que no 4-5-1 é muito importante termos um jogador a fazer golos do meio campo. Senão, a tática não é eficaz. É importantíssimo os golos a nascerem do meio campo. Porque os avançados não marcam golos. Neste tipo de táticas, eles não marcam. Ora bem, vamos pôr os jogadores a treinar e vamos já ao campeonato regional para terminar o vídeo. As coisas lá estão diferentes. Porque como sabem, tivemos uma sequência dolorosa de jogos infelizes. De muitas há. E agora aos poucos estamos a tentar recuperar. Mas hoje, jogamos contra o melhor plantel desta liga do campeonato regional. O António Senk está a fazer um grande trabalho. De avaliação de plantel. Em termos de resultados, está a ter muito azar. Ele, tal como eu, teve problemas com lesões. Desculpem, com cartões vermelhos. E está a ter problemas também em que domina os jogos e não ganha. Ele domina quase os jogos todos. Principalmente os jogos fora. Ele é fortíssimo. Eu fui ver os 4 jogos fora. Se não me engano, últimos dele. Dominou 3 deles. E um não dominou porque levou 2 cartões vermelhos. Um aos 13 e outro aos 14 minutos. Uma coisa assim parecida. Perdeu, claro. Mas foi por causa desses 2 vermelhos. Hoje o árbitro é verde. Portanto, se tivermos aqui um vermelho... Epá, a gente tem que deixar de jogar hoje. Não. Não é bem assim porque eu não sou dramático. Porque isto pode acontecer. A verdade é essa. Mas tendo em conta o que se passou nesta liga. Se hoje houver vermelhos para um dos dois. Qualquer um dos dois. É a comédia total. Bem, vamos jogar. Vamos dar o nosso melhor. Bora lá. Eita, Fonics. Caraças, para isto pá. É que sempre que sofremos gols é no início. Porra. Estamos a perder o intervalo. Isto é inacreditável. Alando. O Alando lesiona-se. Fonics. Para isto. Elliot lesiona-se. Fogo. Isto é inacreditável. Gol nosso. Foda-se. Anda lá, malta. Faltam quatro minutos. Vamos empatar isto? Empatámos. Mais um. Mais um, malta. Mais um. Nossa Senhora me valha. Eu acho que nem que fosse ali ao Papa. Que ele está cá em Portugal. Pedir-lhe aqui umas orações. Esta liga melhorava. Muito mauzinho. Ora bem. Dez cantos a três. 61 a 39 de posse de bola. Dobre dos remates. E empatámos um a um. Vá lá que não perdemos. Podíamos ter perdido. Caneco. 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 Bem. Vamos pôr o Alando a curar-se. Mais. Quem é que se alusionou mais? Foi o Elliot. O Elliot obrigou a substituição do Modric. E não me deixou o Modric descansar. É assim. Paciência. Bem. Faltam só três jogos. Também estamos mais que arrumados. Paciência. Já não vou chatear. O problema foi aquela sequência de cinco ou seis derrotas seguidas que foi doentia mesmo. A todos os níveis. Maltinha. Um abraço. Até amanhã. Vemo-nos amanhã que é o último episódio. É o último episódio. A minha mulher por acaso faz anos. Vamos ver se é um dia de festa ou um dia de azar. Para alguns vai ser de festa, para outros de azar. Malta. Um abraço. Até amanhã. Vemo-nos então no próximo episódio. Hora do costume. Quem quiser deixar um apoiozinho ao nosso canal é só clicar no botãozinho de doação. Que é o primeiro link da descrição dos vídeos. Os presidentes do nosso canal também deixam um agradecimento especial. Desculpem estar um bocado parado. Que hoje estive o dia inteiro em casa por causa do teletrabalho. Não saí de casa e estou assim meio atrofiado. Um abraço malta. Até amanhã.